Tudo que a Câmara vota, nós quase que automaticamente votamos aqui no Senado. O que o Senado votar também deve entrar na mesma regra com relação à Câmara. Eu citei, por exemplo, essa coisa da corrupção como crime hediondo. Não tem sentido que o Senado vote, não foi uma matéria fácil e a Câmara não votou. Essa coisa da punição do juiz e do membro do Ministério Público que cometeu o crime e se aposenta, nós votamos no Senado e isso precisa ser votado na Câmara. Porque as coisas da Câmara que andam aqui, as do Senado também da mesma forma precisam dar na Câmara. Porque quando as coisas andam numa casa e não andam na outra casa, você fica com o bicameralismo descompensado. Então é isso que precisa ser resolvido e não dar esse tipo de declaração que está havendo empurra. Não é isso, isso é declaração errática. Não é isso, declaração errática. Não é isso, declaração errática. Obrigado.